Agora, me dá o helicóptero em São Paulo, o comandante Hamilton chega ao resgate do corpo de bombeiros pra atender esse homem que atirou na rota e a rota revidou. É duro, né, gastar o dinheiro público pra salvar bandido, tanta gente inocente precisando de resgate, mas é a lei. O corpo de bombeiros não vê se é bandido, não vê se é inocente. Atende todo mundo, não é isso, comandante Hamilton? Pois é, Bate, eu tô aguardando a informação que chegou pra nós, é uma informação muito importante, Bate. Então eu tô aguardando, mas acho que vai ficar, inclusive, um pouco surpreso, é uma pessoa muito perigosa, e por isso que ele desceu trocando tiros com o homem da rota, por isso que enfrentou a rota. Tô aguardando só mais uma confirmação pra ter certeza e passar pra você a informação dessa pessoa que foi, tentou fugir da rota aqui, houve troca de tiros, e acordo com a informação, seria uma pessoa muito perigosa, viu, Bate? Olha, devem ter, o Hamilton, é claro, é muito discreto, ele não vai revelar ainda porque não tem, não tem ainda autorização, não tem essa confirmação oficial por parte do Major Racorto, que tá lá no local, estão fazendo um levantamento, até pra saber se o rapaz tá usando identidade verdadeira, identidade falsa, mas veja, agora a viatura da Polícia Civil da área já está no local, ou seja, pode ter sido uma grande vitória da Polícia de São Paulo nesse momento, no trabalho que acontece agora. Ih, rapaz, estão fazendo massagem cardíaca, pelo jeito estão fazendo massagem cardíaca. É... Atirou na rota, a rota fez certinho, tem que revidar, ué, tem que revidar. Vai falar o quê? Vai baixar o vidro e falar, por favor, você pode não atirar? Ah, quem será em Comandante Hamilton? Agora, a rota devia saber já, já devia estar em perseguição, né, Comandante Hamilton? Deve ter sido informação da inteligência, da Polícia Militar, pra chegar até esse homem, que eu tô curioso, não é isso ainda que eu tô dizendo que ia acontecer no programa de hoje, ok? Aliás, ô Hamilton, corta um pouquinho pra câmera aí de dentro, porque eu às vezes penso que você é funcionário fantasma, eu nunca... Ah, tá aí. Ah, tá aí, né, Percival, às vezes... Ah, agora tá bonitão, tá. Nossa, tô aqui, pronto. Agora, agora, Eduardo. É muita informação, pode não. Então, faz o seguinte, Comandante, assim que você tiver a confirmação da identidade desse homem, a patente dele, entre aspas, no crime, você me chama e conta, ok? Ok. Ok. Chamo sim, Bate. Quem será que foi, hein? Quem será? E o Estado é grave dele? Ô Hamilton, conta pra gente quem é esse cara. O Estado é grave. O Estado realmente é grave, Bate. Será que é da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo? Ah, será que é o Paulo Cupertino? A Mariana tá me contando aqui, cantando aqui no ouvido. Será que é o Paulo Cupertino, gente? Numa dessas... Olha aí. Olha, Bate, mais um pouquinho, eu tô só aguardando, tô pedindo aqui a autorização, aí eu já passo pra você. O Estado é grave, tá? Porque realmente, olha, o Estado dele é grave, de acordo com a informação, mas lembrando, por isso que ele realmente, Bate, não quis se entregar e desceu atirando. Um homem perigoso, que a rota já tava seguindo, quando ele viu as viaturas da rota, já atiraram em cima dos nossos policiais que revidaram. É um homem perigoso. Bom, pode ser chefe da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo, não pode, Percival? Pode ser alguém muito perigoso, até pelo fato que quem tá no comando da operação, pessoalmente, o Major Racorta, ele é o subcomandante da rota, Bate. É o subcomandante da rota. Então ele dispõe de um esquema de informações para fazer o cerco nos lugares certos, nas horas certas, e tinha uma informação precisa sobre a passagem desse marginal, desse bandido, por esse local. Daí o cerco e a reação não surpreendeu os policiais da rota. Já pensou se numa dessas... Desceu atirando. A rota é acostumada com isso. Recebeu tiro e revidou e atingiu ao que parece. Ah, olha aí. A rota, inclusive, escoltando a ambulância. Será que é o Paulo Cupertino? Eu acho que não, porque se fosse o Paulo Cupertino, apesar que dizem que ele pode ter ligação com facção criminosa, esse Paulo Cupertino, diz que pode ter tido até respaldo do tráfico para se esconder, que é difícil, não encontraram até agora, mas para a rota estar, inclusive, escoltando a ambulância que leva agora esse homem misterioso, esse homem que até agora a gente não tem certeza absoluta de quem é, assim que o comandante Hamilton tiver essa certeza absoluta, ele vai nos contar. E é por isso que você pode confiar no Cidade Alerta. Aqui a gente conta, claro que eu sou curioso, sou ansioso, você é ansioso, você nasceu de três meses, né? O fato do Percival ter sobrevivido, inclusive, é algo que deve ser estudado pela medicina, né? Porque um bebê nascer com três meses de gestação é uma coisa inacreditável. Agora, o motivo da escolta da rota... Só um minutinho, perdão, Percival. Só para avisar, tem muita gente chegando agora no Cidade Alerta. É uma ação misteriosa da rota que acabou ferindo aí um sujeito perigoso, né? Porque ele atirou para cima dos policiais. E agora a viatura da rota vai escoltando porque alguém pode tentar fazer o resgate desse homem no meio do caminho. Resgate que eu digo para tirar ele de lá, para voltar para o esconderijo dele. Pois não, comandante Hamilton, Brasil todo acompanha ansioso para saber qual é essa grande ação da rota. Seria Paulo Cupertino sido pego agora? Para o Hamilton falar que eu vou me impressionar, eu me impressionaria com Paulo Cupertino. É o homem que eu mais tenho vontade de ver preso atualmente. Mas está me cheirando o tráfico de drogas também, para a rota estar dando esse respaldo todo aí. Fala, comandante Hamilton. Pois é, Bate, ele faz parte da... É um dos líderes aí da facção, de acordo com a informação que chegou para nós. Por isso, aqui na Zona Norte de São Paulo. Então é por isso que a rota está escoltando. É, há uma informação também, Bate, que ele liderava, inclusive, o Tribunal do Crime. Foi a informação que chegou para nós. Por isso que ele desceu realmente atirando na polícia. Vamos ver, né? Olha, será que sobreviveu essa tranqueira? Estão fazendo massagem cardíaca até agora, está em parada cardíaca. Puxa, que triste, né? Eu lamento muito. Vai fazer muita falta. Distribui droga, manda matar pelo jeito, lidera o Tribunal do Crime. Você que está chegando agora de todo o Brasil, deixa eu ver ali. Olha a rota, que trabalho exemplar aqui em São Paulo. Vamos saber daqui a pouco o estado de saúde desse bandido, né? Vamos saber daqui a pouco o estado de saúde desse bandido. Vamos voltar à ação importante que a rota faz nesse momento em São Paulo e consegue deter o que seria um dos principais líderes da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo. Hamilton, já falo com você porque o Major Racorte da rota... Está dando caixa postal? Poxa, que pena. Quando a gente tenta falar com o Major... Ô, Comandante Hamilton, traz as informações. Já sabe o nome desse homem da facção criminosa que domina aqui São Paulo, né? O tráfico de drogas em São Paulo, já sabe quem é, a importância dele na facção, o estado de saúde dele. Conta tudo, Hamilton. Afinal de contas, você foi o primeiro a chegar. Pois é, Bart. De acordo com a informação, o estado dele realmente é grave, que é CA3, na escala de 1 a 15. Então, quer dizer que CA3 está muito baixo, realmente. O estado é grave. A informação aqui que nós acompanhamos, né? Ele chegou muito... Foi abordada pela viatura da rota, desceu atirando, troca de tiros. No revírio, ele foi baleado. O resgate levou ele aqui para o pronto-socorro, bem próximo aonde nós estamos. E a informação, que ele é dos líderes da facção criminosa. Ele age na Zona Norte de São Paulo, inclusive a parte de drogas, armas também. Inclusive, há uma informação que veio para nós, que o Major Racorte deve confirmar. Se essa informação é verídica, ele faz parte, inclusive, ele decide aqui o Tribunal do Crime. Seria até um dos líderes do Tribunal do Crime aqui na Zona Norte de São Paulo. Bom, então seria o homem que determina quem vai viver e quem vai morrer, né? De acordo com as leis do tráfico de drogas. Tentaram de novo o contato aí, gente, ou não? Hein, gente? Fala, por favor, no meu ouvido. Conseguiram ligar ou não? Tenta ligar aí para ver se a gente consegue falar com o Major responsável pela ação, se ele já tem o nome certinho dele. Vai conseguir pôr no ar? Ok, a rota ainda está cercando o carro. Será que tem gente morta aí? O comandante Hamilton no carro? Não, o Major está comigo no telefone. Major Racorte, boa noite, amigo. Boa noite, você está bem? Estou bem. E o senhor, como é que está? Bem, graças a Deus, tranquilo aqui. As equipes trabalham bastante. Tivemos várias ocorrências hoje. Infelizmente, tentamos deter o indivíduo aqui, só que ele resolveu enfrentar a equipe de rota e se dê mal. Pois é, quem que é ele, hein, Major? O Hamilton estava me contando que é um homem que seria da hierarquia dessa facção criminosa que age nos presídios de São Paulo, é isso? Sim, sim. O resgate acabou de achar a identidade dele, a equipe de resgate que socorreu. Nós não mexemos na vete dele, aguardamos o resgate fazer. Acabaram de enviar para a gente. É uma das que a gente fala assim, que seria a sintonia final do partido na Ruma. Ele é responsável, sim, pela questão do tribunal. Ele que decide, referente à vida das pessoas, aqui, ele é o que determina ou não a morte dos indivíduos aqui na rua, tá? Já, já, a gente vai passar o nome para o senhor. Eu só estou aguardando mais uma confirmação aqui. De imediato, a gente vai passar para o senhor. Ok. E ele, vocês já estavam seguindo ele para tentar dar o bote, Major? Ou foi uma... Eles viram você, ele viu vocês e acabou atirando. Como é que foi a dinâmica desse ataque que ele fez a rota? Sim. Primeiro, a gente tem que agradecer muito à sociedade. A sociedade confia e ajuda muito as polícias de São Paulo. Nós estamos recebendo diversas denúncias de... Hoje, uma delas, a gente conseguiu apreender 17 mil para pelotas de cocaína. Agora, a gente... Antes do pelotão sair para a rua, nós recebemos uma denúncia de que o indivíduo pertencente à facção criminosa estaria utilizando um veículo Gol pelas remediações da João Paulo. A gente tinha, pela determinada rua, uma determinada possibilidade localizá-lo. Foi passando as placas do veículo, as viaturas de rota começaram a patrulhar com vistas desse veículo. Momento em que, no patrulhamento pela Avenida João Paulo, a viatura se deparou de frente com esse veículo, inclusive tentando abordá-lo de frente na tentativa de permanecer a integridade tanto da equipe como o dele. Infelizmente, ele não atendeu a determinação verbal da equipe e tentou descer do veículo e efetuando disparos. Ele estava de posse de uma arma calibre 40, uma .40, uma arma de uso restrito e efetou de vários disparos contra a equipe graças à técnica apropriada de abordagem da equipe de rota, efetuaram disparos com o intuito de se defender pelo indivíduo alvejado. Ele foi socorrido agora aqui ao Hospital João Paulo. Ele está em cirurgia, está ainda com vida. Vamos torcer que permaneça com a vida, mas ele está tendo um procedimento médico aí e a gente está aguardando a confirmação do estado dele. Eu vi, cheguei a ver na imagem, parecia que os bombeiros tentavam fazer massagem cardíaca nele. Quem está chegando agora na Record, eu estou conversando com o Major Racorte da Rota, tropa de elite de São Paulo, que acaba de fazer um trabalho cirúrgico e bingo total, sucesso total da Rota, ao prender um homem importante da facção criminosa aqui de São Paulo. Ele chegou a ter parada cardíaca no local, o Major Racorte? Sim, mas o bombeiro de pronto tentou reanimá-lo, conseguiu e foi socorrido ainda com vida. A gente está aguardando agora a confirmação da equipe do resgate, que chegou de imediato na ocorrência. Agradecer mais uma vez ao bombeiro, que sempre tem uma dedicação fundamental na preservação da vida dos nossos patrulheiros. E a gente vai aguardar agora o procedimento médico para a gente saber se a gente está com vida ou não. Até porque a gente sabe que é bandido e se o bandido atirou na polícia, a polícia tem que revidar. Se o bandido morre, não vai ser pena nenhuma para a sociedade. Mas o importante de preservar a vida de bandido tem uma outra coisa, é chegar até outras pessoas que podem ter ligação com essa quadrilha e eles acabam se entregando quando a casa cai. Parabéns, Major Racorte. Um abraço, Major. Obrigado, parabéns. A atenção do senhor e da equipe do senhor da Cidade Alerta. Não, o senhor não dá, né, Major? Eu estou com 25 anos, Major. É o hábito de ser militar. A gente entrou muito novo na academia. É o costume. Valeu, Major Racorte. Um abraço, querido. E o senhor está lá. Está muito bem aí. Valeu. Está muito bonito. Valeu. Obrigado. Ah, bonito agora eu gostei.